Música 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 Senhor Jesus Cristo, neste ato da Vossa gravação, nos deixaste subvencional para a Vossa paixão. Dá-nos verá-lo, tão grande amor, os mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da Vossa redenção. Vós que viveis e renais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Bendito seja o seu sacratíssimo coração, bendito seja o seu preciosíssimo sangue, bendito seja Jesus do Santíssimo Sacramento do Altar, bendito seja o Espírito Santo Pará, bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita seja a sua Santa Imaculada. Bendita seja a sua Gloriosa Assunção, bendito seja o nome de Maria Virgem Mãe, bendito seja o nome de Maria Virgem Mãe, bendito seja São José, seu caixíssimo esposo, bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos, bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja o seu padre, padre Francisco, por toda a Igreja, pela nossa parola, por todas as nossas comunidades pastorais, pelo nosso circo e vivo e corpo, que está quase no caminho. Pai nosso, pais dos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim o nosso peito nosso que nos tem ofendido E não nos deixe cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém